O documentário Brasil Orgânico mostra pessoas que produzem e têm na alimentação orgânica uma ideologia de vida, fazendo uma reflexão sobre o consumo de alimentos e o equilíbrio com a natureza. Para produzir o documentário, a equipe viajou de norte a sul do país. As gravações foram realizadas entre setembro de 2011 e julho do ano passado. Em 58 minutos, o filme mostra imagens comoventes das diferentes paisagens do Brasil e também revela histórias de pessoas que investem em alimentos orgânicos, desde a produção familiar até as grandes propriedades. O Brasil Orgânico reflete sobre o que comemos, como desenvolvemos nossa produção alimentícia e as vantagens nutricionais e sociais da agricultura orgânica. Hoje, no Brasil, a produção de orgânicos cresce 30% ao ano. O DVD Brasil Orgânico terá distribuição nacional em parceria com empresas e instituições e estará disponível também em videolocadoras e lojas especializadas. Legenda Adriana Zanotto